O Bonde de 90 O Bonde de 90 É um projeto que deu certo É um projeto que começou em 2013 E desde quando começou Nunca parou Um dia sequer Então Eu tenho um amigo que se chama Renato da Silveira Que é o Bolhão Em 2013 Eu liguei para ele Ele veio aqui na minha casa E hoje eu fico pensando Se ele não tivesse Vindo aquele dia aqui Nada disso Estaria acontecendo hoje Em relação ao Bonde de 90 Reencontrei meus amigos Conheci milhares Milhares de amigos E o Bonde de 90 resolveu Fazer Mais uma música Explicando isso Sobre o projeto Sobre o que aconteceu Então Daqui um dia Daqui uns dias aí vai estar na pista aí O Bonde está no sangue Que fala sobre a correria Sobre O funk da antiga Fala sobre O que o Bonde de 90 passa Enfrenta cada dia Fala do amor dos funkeiros Pelo funk em geral Entendeu? Se não conhece Pergunte aos cria Sobre essa festa Que geral comparecia Que da favela Que da favela Ele surgia Até o asfalto com ele Se divertia Por isso eu faço Minha correria Pra que essa história Não venha acabar um dia Mesmo sabendo Da ajudaria Eu sigo em frente Por ele No dia a dia Não é por fama Nem por dinheiro Nós só queremos Mostrar a realidade Que houve um tempo No Brasil inteiro O movimento Fez barulho De verdade E aquele amigo Que nunca mais vi E aqueles que também Eu nunca conheci Hoje estão juntos E misturados Tirando onda No bonde considerado Eu sou de um bonde Considerado Quem chega junto Pode crer que é bem chegado Nós é família Família grande Sou viciado Porque o bonde Tá no sangue Eu sou de um bonde Considerado Quem chega junto Pode crer que é bem chegado Nós é família Família grande Sou viciado Porque o bonde Tá no sangue Bruno da Serra Na produção Daqui um dia Está na pista O bonde Tá no sangue O bonde de 90 Tá no sangue Tá no sangue Tá no sangue Obrigado.